A conta de telefone de uma loja foi nesse mês de 200 reais. Sublime. O valor da assinatura mensal, já incluso na conta, é de 40 reais. Então, da assinatura mensal, 40. O qual dá direito a realizar uma quantidade ilimitada de ligações locais para telefones fixos. As ligações para celulares são tarifadas separadamente. Nessa loja, são feitas somente ligações locais, tanto para telefone fixo quanto para celulares. Para reduzir os custos, o gerente planeja para o próximo mês uma conta de telefone com valor de 80 reais. Beleza? Para que esse planejamento se cumpra, a redução, sublimei, percentual com gastos em ligações para celulares. Nessa loja deverá se herder. Aí você, meu Deus, meu Deus, nada. Tu já sabe que o problema é de porcentagem. Então, tu já está melhor do que quando tu começou essa aula. Então, vem aqui comigo. Se liga. Ó, você tem o valor da conta, né? Vou botar nesse mês o valor da conta. Nesse mês. Vou botar aqui nesse mês. Se você reparar, o valor foi 200. Só que tem a assinatura mensal de 40. O resto, por quê? Na assinatura mensal, você pode ligar para qualquer telefone fixo. O resto quer ligação celular. Então, nesse mês foi 200 reais. Sendo o quê? Desses 200 reais, para fixo é 40 reais. E para celular, para celular é 160. Por que para celular é 160? 200 menos 40, né? Por quê, Renato? É, pensa comigo. O telefone fixo é a assinatura mensal de 40 reais. Agora, o que passar, ele vai pagar que ele ligou para celular, 160, nesse mês. Agora, no próximo mês. O que o gerente quer da conta no próximo mês? Olha só como vai ficar organizado. Próximo mês. Vem comigo. No próximo mês, o que o gerente quer na conta? No próximo mês, família, ele quer que a conta, tá legal? Seja de 80 reais. Sendo que para ser 80 reais, ele tem o fixo, que é quanto, galera? 40. E vai ter o celular, porque a conta é o fixo mais o celular. Opa, calma aí. Não saiu aqui. A conta é o fixo mais o celular. Então, vamos lá. O celular vai ser quanto? 40. Por quê? Pô, ele quer pagar 80 de conta. Então, o fixo vai ser 40 e o celular também vai ser 40. Porque 80 dá conta menos 40. Beleza? Vai dar uns 40. Show de bola. Tudo lindo. Agora, pessoal, o que a questão quer? Ele quer a redução percentual com gás de ligações para celular. Então, vamos lá. Nesse mês, vou botar aqui o valor do celular nesse mês. Nesse mês, o valor do celular é 160. No próximo mês, o valor do celular vai ser 40. Aí, eu te pergunto, família. Ele quer a redução. Vamos direto ao ponto. Ele quer a redução. Qual é a redução que vai ter de 160 para 40? Fala para mim aí. Bota no bate-papo. Qual é a redução que vai ter de 160 para 40? A redução vai ser de quanto? Fala aí para mim. Show. Está jogando. Redução em valor. Bota aí para mim. A redução em valor vai ser de quanto? R$ 120. R$ 120. R$ 120. R$ 120. Muito bom, Stéfano. E, cara, porcentagem, já vai preparado para fazer regras três. Regra de três. 160 é 100%, 120 é X%. Acabou. 160 é 100%, 120 é X. Acabou. Por que o 160 é 100%? Porque ele é referência, porque para ter redução, o maior número é referência. Agora é só multiplicar cruzado, família. Tufe, tufe aqui no zero. Se tiver zero em cima e embaixo, pode se cortar. 16 vezes X dá 16X. 12 vezes 100 dá 1.200. X é 1.200 divididos por 16. Família, pega o bizu. Na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Não fique sofrendo. Você ficou a vida inteira, até esse momento, você passou a vida inteira tentando... Deixa eu fazer os divisores aqui enquanto eu falo. Tentando encontrar qual número vezes 16 vai dar ali, né? A partir de agora, tu vai aprender o método... Opa, deixa eu botar mais para baixo, senão não é. A partir de agora, tu vai aprender o método MPP. E aí, como é que a gente faz? Se a resposta é para... Se a divisão é para dar a resposta, a gente olha para a resposta. Aqui vai ser 120. Eu vou olhar para a resposta. Primeiro número da letra A é 2. Da letra B é 4. Da letra C é 5. Da letra D é 6. E da letra E é 7. Olha o primeiro número, porque esse primeiro número vai dar ali. E aí? Ali, quando eu for dividir, quando eu for multiplicar o 16, só pode ser 2, 4, 5, 6 ou 7. Eu não fico mais perdendo tempo. E como é 120, eu já vou ver logo 7. 16 vezes 7, 112. Opa! Aqui só pode ser 7. Qual é a única opção que tem 7? A letra E. Então, acabou. Marca o V da vitória na letra E. É 75%. Presidente da letra E. E aí? E aí? E aí? Obrigado.